Utilidade pública, não só para nós advogados, também para a sociedade. Uma das grandes batalhas que a OAB sempre tem, é um problema que afeta o judiciário. O número de funcionários, para que os processos sejam uma série e tudo mais. É lógico que existem ótimos juízes, ótimos funcionários públicos, mas às vezes a demanda você não consegue, porque tem muito processo e não tem funcionário. E a prerrogativa aqui representada pela minha querida doutora Tânia Machado de Sá, sempre atuante, foi atrás disso para tentar sanar e dirimir esse problema, porque Santos é um carro-chefe da Baixada Santista, com todo respeito às outras cidades, mas é a cidade que tem mais processos. Então tem essa ausência, né doutora Tânia? Primeiramente, sempre um prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, Sérgio. É o seguinte, é importante mesmo a gente destacar a importância das prerrogativas, você sabe que o meu lema, qual é o meu lema, né? A ética é a bandeira do advogado e a prerrogativa é o carro-chefe. Porque sem garantia, como é que nós advogados vamos atuar? Porque a gente não defende nós mesmos, nós defendemos o quê? A sociedade, né? Está lá no nosso estatuto, né? Mas, enfim, há muito tempo, e apesar da digitalização dos processos, que muito vem agilizando a prestação jurisdicional, porque agora já não se lida tanto com o papel, é muito mais fácil você acessar. Aliás, Santos está de parabéns, hein? É a primeira comarca do estado de São Paulo a digitalizar até o fim do ano todos os processos que tramitam na vara civil, civil, criminal e também nas varas de fazenda, de acidentes. Então, já está quase terminando. Isso é um movimento que Santos tem que estar realmente de parabéns, certo? É um esforço muito grande. Começou na outra gestão, mas era uma coisa mais incipiente, né? Nós tínhamos aqui um departamento que digitalizava, agora não. Agora é uma empresa devidamente registrada, que está agilizando muito mais. Independentemente disso, nós recebemos, assim, muitas e muitas reclamações, principalmente com referência às varas de família. E como você explicou, Sérgio, o acúmulo de processos que tramitam é muito grande, né? Nós temos muitos processos nas três varas de família e não temos a capacidade atual de poder agilizar essa prestação jurisdicional. Para vocês terem uma ideia, advogados que estão nos assistindo e pessoas interessadas que têm processos tramitando, desde fevereiro, olha, eu até trouxe, desde fevereiro as prerrogativas vêm oficiando ao tribunal, solicitando mais juízes e mais funcionários para as varas de família, certo? Além de outras varas que também necessitam, mas não com essa urgência que a família precisa. O acervo ficou muito grande, né? O acervo ficou enorme. Então, você vê, desde fevereiro, tudo isso aqui, gente, são ofícios que nós mandamos, CNJ, TJ, Tribunal de Justiça, eu trouxe. Obviamente, não vou ler, porque é muita coisa, mas está aqui, certo? Eu fiz uma pasta para que nós possamos ter realmente noção que a ordem não para nesse sentido. A prerrogativa trabalha dia e noite nesse sentido. Mas, graças a Deus, a gente tem encontrado eco nas nossas reivindicações. Em primeiro lugar, eu tenho uma excelente presidente de comissão de prerrogativas na área cívica, a doutora Luciana Pacheco de Castro, filha do saudoso e querido Frederico Vaz Pacheco de Castro, que foi conselheiro da Ordem, foi presidente da Associação dos Advogados, foi presidente do TED, um excelente advogado, uma excelente pessoa que sempre contribuiu para a Ordem. A doutora Luciana também não deixa por menos. Ela trabalha muito bem nessa comissão e tem nos ajudado imensamente, certo? Então, parte dessa vitória também cabe à doutora Luciana, certo? Não que as outras comissões não trabalhem, o penal, a criminal, o trabalho, a previdenciária, todas, mas eu estou me reportando especificamente a esse problema, Sérgio, que estava se tornando um grito de socorro dos advogados. Essa que é a verdade. É a verdade. Esse é um tema que interessa a todos, a toda a população, porque todo mundo tem processo. O brasileiro é o povo que mais demanda no mundo. E eu acho que todos os estados, municípios da federação têm esse problema de acúmulo de trabalho, de acúmulo de processo. E a gente tem que, cada um está levantando a sua bandeira de maneira até solitária, de vir da região, para você tentar dirimir esse problema. O que me chama a atenção é que é um problema que o Brasil vai enfrentando há anos. Eu vou te dar um exemplo local de Santos, que acabava abrangendo grande parte dos processos, depois cada um, os municípios foram se individualizando, Bertioga e tudo mais. Mas o Santos teve sempre muito processo e não tinha varas. Então foram conquistas da OAB, só que as conquistas foram expandidas, porque o número de processos foi crescendo, outras varas contrataram os juízes, funcionaram, só que o acúmulo é muito grande, muito grande. E tem um outro detalhe. A primeira e a segunda vara, que eu tive a oportunidade de trabalhar também para ser criada, indo ao tribunal, na época o Norberto Moreira da Silveira, o presidente, mas aconteceu que quando a primeira e a segunda vara foram instaladas, todos os juízes da primeira até a sexta, na época era até a sexta, mandaram todo o acervo de família para as duas varas, ou seja, elas não começaram zeradas. Elas já começaram com um acervo muito grande. Um déficit muito grande. Grande, grande. Então veja bem, já começaram comprometidas. A terceira vara, que foi criada bem depois, também na gestão do Norberto, que eu também estava aqui, o que que houve? Começou zerada, mas começou com um cartório que não estava acostumado a trabalhar com família. Eles transformaram um dos cartórios de acidente, que é completamente diferente em família. Entendeu? Com funcionários há anos trabalhando. E você está colocando uma situação que é uma situação real que interfere na vida de vários e vários brasileiros, porque tem muita gente esperando o processo, seja de família, seja a sucessão, seja com relação à diferença de salários, ou seja, muita coisa. E o que é importante, acho que o Conselho Federal também tem que estar sempre prestando atenção nisso, é que nós necessitamos de mais funcionários, de mais tecnologia, para que o tempo de processo não demore tanto. Eu lembro que um ministro do Superior Tribunal do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, ele estava conversando, ele falou, olha, por mês entram 2 mil processos, 2 mil recursos. O STJ 30 mil e 800 recursos novos. É muita coisa. O judiciário é o motor da sociedade. Nós somos os agentes, nós somos os mecânicos. Para nós temos condições de trabalho e para a população ter o seu direito restituído, indenizado. Nós precisamos melhorar isso daí. É uma luta enorme que a prerrogativa está sempre à frente. Eu digo que a prerrogativa é a infantaria. É o soldado que vai na frente cerrando fileira. Então, mas dessa feita, apesar de todo esse trabalho, dessa insistência, nós fomos atendidos, até estou recebido, nós estávamos nessa reunião com o corregedor, com a juíza que o assessora, a doutora Karina, uma simpatia, uma pessoa muito sensacional, sabe? Ela muito interessada. E na conversa eu solicitei, doutora Karina, por gentileza, tudo que foi falado aqui, a senhora, por gentileza, concretizado junto ao presidente, manda um e-mail para a gente, para a gente se situar. E, efetivamente, ela mandou. Então, olha a boa notícia. E atenção, eu vou ler porque é resumido. A nossa conversa com o corregedor, na última terça-feira, dia 29 de agosto, veio confirmar as informações já repassadas naquela oportunidade, conforme relato da assessoria da Igreja Presidência de São Paulo. Então, nos setores responsáveis, ficou acertado a nomeação de mais um funcionário para cada vara de família e sucessão. Vamos receber mais um escrevente. Bem como mais um escrevente para as varas. Terceira da Fazenda, primeira e quinta criminal, terceira, quinta e oitava cível. A terceira também estava precisando de mais gente. O encaminhamento de um convênio de uma importância, gente, transcendental para a contratação de estagiários para as varas de família e sucessões que deve ser assinado em breve pelo presidente do tribunal. Aqui precisa um esclarecimento. Desde muito tempo, certo? Nós tínhamos estagiários que a ordem paga a condução e o seguro. E, normalmente, eu mandava meus alunos o primeiro, o segundo ano, que, como diz o outro, eles tinham muito interesse. Aluno de quarto, quinto ano já não quer mais, já quer fazer estágio, já tem a carteira da ordem, não quer. Mas estudante que está iniciando, eles têm muita boa vontade em ajudar. Então, a gente fazia isso há muitos anos. E, em 2020, o tribunal cessou com essas autorizações. E eu me lembro, que eu ainda estava aqui, eu fiquei quase um ano consultando o CNJ, montando o processo, para dizer que era possível, sim, contratação de estagiários sobre as expensas da ordem, que é uma bobagem. O seguro é muito barato e a condução também não é grande coisa, porque é a período da tarde que vão, que de manhã eles estudam. Enfim, e agora nós conseguimos. E se a gente conseguir efetivamente que esse convênio seja assinado logo, nós vamos poder mandar estagiários para as três varas que ajudam muito, até porque agora é tudo digitalizado. E essa meninada é da era da informática, gente. Então, para eles, isso daí é uma beleza, né? É mamão com açúcar, é uma delícia. É muito importante para formar a pessoa na área jurídica, independente. Também, eles aprendem muito, porque vale como atividade complementar. Então, essa é uma ótima notícia, além do que nós teremos também, foi aberto concurso, né? Porque acabou de terminar um concurso para magistratura agora. Então, eles estão abrindo o edital de concurso para remoção e promoção de magistrado para a vaga de juízes auxiliar em Santos. Ou seja, o nosso pedido, aí já é o diretor do fórum, doutor Evandro, para que esse auxiliar fique nas varas de família em rodízio. Aí nós teremos realmente uma agilização grande nessa movimentação, sabe, Sérgio? Eu acho que isso é uma grande notícia. Ele fala mais aqui, os requerimentos que nós pedimos, mais magistrados auxiliares, né? Nas varas de família em sucessão, também, até o final do ano, virão mais funcionários. Ele está informando aqui. Mais funcionários para atuar nas varas de família até o final do ano. Então, veja, foi uma coisa boa. Eu quero dizer que não foi sem esforço. É a tal história de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente insistiu muito. É um trabalho de formiguinha. Mostrou dados. É. Eu quero relevar mais uma vez o trabalho da doutora Luciana, que realmente é uma pessoa que trabalha sério, sempre atenta. Então, ela realmente foi partícipe importantíssima nisso aqui. É isso aí, Sérgio. Eu acho que é uma boa notícia para nós advogados aqui da Baixada, principalmente de Santos, né? E estamos aí as ordens da prerrogativa para resolver o que for necessário, porque é a nossa função. E eu realmente, se você sabe que eu amo estar à testa das prerrogativas, porque o advogado, para mim, tem que estar sempre em primeiro lugar. É, na verdade, um trabalho de formiguinha, porque podíamos imaginar que viesse um orçamento enorme para colocar... Mas não é assim. Você vê os governos, não é? X, Y, destinando, às vezes, orçamentos gigantes. E uma coisa tão importante, tão importante, seja na estrada estadual, federal, ela deveria ter um orçamento maior para contratação, para funcionalismo, para concurso público, para auxiliar as pessoas. Mas, infelizmente, não é assim. Então, é um trabalho que se torna árduo para você conseguir o que era obrigatoriedade. É um trabalho de estudo, de tempo para fazer levantamentos com dados e tudo mais. Então, isso se materializa nisso, que não é fácil. Às vezes, as pessoas, em várias comarcas, que você vê ao longo do Brasil, certamente, um advogado está fazendo a mesma coisa com a doutora Tânia, mas nem sempre é atendido. Nem sempre é atendido. E o problema que eles colocaram para nós, eu acho que eles têm, eles estão perdendo, digamos, dotação orçamentária. Eles colocaram que eles têm um orçamento curto para atender, cobertor é curto para cobrir todo mundo, né? E estão realmente preocupados, veja bem, juiz de garantia, que agora o Supremo tornou constitucional, né? Eles vão ter que providenciar juízes, já imaginam uma comarca pequena, que só tem um, como é que você vai fazer com o juiz de garantia? Despesa, implica despesa, nem que você tem que pagar diária para ele vir da outra comarca para atender, entendeu? É uma grande... A outra preocupação é essa obstrução, e aí nós nos calamos, porque a ordem está à testa na luta contra o não aumento das custas, né? A ordem está na linha de frente, está ocorrendo obstrução, mas eles estão preocupados que isso seja rejeitado, que diminuirá mais ainda o orçamento para eles atenderem em todas as demandas. Então a gente tem que olhar sempre os dois lados e achar um meio texto. O ponto é, é uma necessidade de uma revisão por completo no Congresso. Nós não estamos falando aqui, eu imagino também que o Tribunal de Justiça está se virando ali o que tem. É, eles estão... Essa questão das custas, a sociedade não pode pagar pelo preço porque o Congresso não legisla e não presta atenção em algo básico no país. Nós temos demanda animais. Agora, eu quero deixar público o agradecimento à atenção que o desembargador, corregedor, o doutor Fernando, nos deu. Ele foi de uma gentileza e assim, ouviu, ponderou, sabe, colocou as dificuldades, colocou aquilo que poderia ser feito e que vai ser feito. Isso é muito bom, esse diálogo, advocacia e magistratura. Tanto é que eu brincando, saí, estavam todos os juízes, né, de Santos e São Vicente, que ele ia fazer a correição e ele ia conversar, devia ter uns 50 no corredor e eu saí brincando. Falei, gente, ficando tranquilos, que nós não falamos mal de juízes. E lá, quando ele conversou com o juízes, ele falou, a doutora Tânia não falou mal de vocês. mas realmente você não pode falar mal porque o problema não é do juiz. O problema não é do juiz. O problema é falta de estrutura para ele trabalhar. Planejamento, orçamento, execução, congresso, nós vamos falando aqui ao longo de quase uma década sobre isso no programa, há uma necessidade. Nós temos aí muitos pilares para erguer esse país e o judiciário é um dos mais importantes desses pilares. Então, está na hora de a gente rever, é só pegar os dados, pegar as estatísticas, as pessoas demoram anos, morrem e não recebem e não têm esse direito reparado, não conseguem ou se o Estado precisa demolir alguma coisa ou construir. Elas não conseguem, não precisam, ficam anos, anos e anos. Está na hora de... Essa nossa burocracia latina, porque isso é coisa de latino, burocracia latina é um horror. Você demora anos, você vê, um ano, me falaram um ano para quê? Para decidir uma coisa simples, é um ano para decidir outra coisa simples. Então, é um negócio muito complicado. Mas estamos no front. O tempo para o pessoal que está ali é relativo, para nós é absoluto, a demora é absoluta. E isso é uma coisa que precisamos mudar e é uma luta e eu sempre vou falar sobre isso aqui, porque só a gente falando, refletindo, lutando, como a doutora Tânia está fazendo aqui à frente da prerrogativa, é que a gente consegue mudar. não dá para a gente ficar anos e anos demandando tanto. Muda a sistemática, muda o código, muda o que for para a gente ter alguma salary. Eu quero agradecer, parabenizá-la aí pela sua eterna luta. Muito obrigado aqui pelos convites. a vocês, Sérgio, Marcelo, Rick, que estão aqui sempre à frente dessa produção. É sempre um prazer conversar com vocês. E só para ponto finalizar, eu sempre digo que o advogado é o para-choque daquele carro que às vezes, da justiça, que às vezes está muito enferrujado. E a gente é que recebe os golpes, porque às vezes ele não anda como nós gostaríamos que andasse. Obrigada, Sérgio. Obrigado, sim. Obrigado, sim.